Hoje, no palco do Sonho e Prosa, um jovem compositor cheio de swing, Tom Black. E aí, Tom? Beleza, cara? Tudo bem? Se existisse uma definição Valeria a pena encontrar De como mensurar seu coração Talvez seja um mistério comum no mar E eu sou como um mero grão de areia Que se perdeu tentando entender Porque quando tu vens perco a maneira E eu me entrego fácil pra você Valeu demais sair Eu não sou capaz de ir E eu quero mais sorrir E eu vou pro mar pra te ouvir Se existisse uma definição Valeria a pena encontrar De como mensurar seu coração Talvez seja um mistério comum no mar E eu sou como um mero grão de areia Que se perdeu tentando entender Porque quando tu vens perco a maneira E eu me entrego fácil pra você E eu me entrego fácil pra você Valeu demais sair E eu não sou capaz de ir E eu quero mais sorrir E eu vou pro mar pra te ouvir Se eu me aprofundar pra conhecer tua imensidão Não importa o tempo, o peso Eu sou leve, em alta pressão Mesmo eu ouvindo a emergir E a sua força dizer não Farei de tudo pra voltar Como um mero grão de areia Como um mero grão de areia Tom, eu queria que você começasse falando pra gente um pouco Sobre a sua entrada na música Porque uma coisa que me chamou a atenção Quando eu comecei a ver os materiais de gravação Gravações suas É um cara cheio de musicalidade Um cara cheio de swing Pô, esse cara tá na música faz tempo Mas ele é jovem pra caramba ainda Você começou muito cedo, né? Sim, cara, eu comecei com 10 anos Eu, teoricamente, sou de uma família de músicos Os meus pais, eles cantavam na igreja Eram da igreja Então eu vim de um berço evangélico Então eles acabaram me influenciando bastante, sabe? Principalmente minha mãe Querendo ou não, ela me mostrou muito Essa parte da black music Principalmente dentro do gospel, sabe? E eu cresci dentro desse meio, sabe? E aí, com uns 10 anos Foi quando meu pai Eu decidi a querer aprender a tocar violão, né? É uma história até engraçada Porque ele queria ensinar a minha irmã A minha irmã não deu nem uma semana, assim Ela desistiu Já que ela desistiu, eu vou pegar Aí ele me ensinou Me ensinou o básico, assim E ali eu segui sozinho Dali em diante Aí, consequentemente, comecei Eu era da igreja, comecei a tocar na igreja também O canto veio junto também E foi um processo bem natural, assim Eu sempre falo que a igreja foi uma escola, assim, musical pra mim E historicamente a igreja tem essa pegada musical muito forte, sabe? Musicalidade Então isso me influenciou bastante, sabe? Então, muito da minha musicalidade é por causa dos meus pais, por causa da igreja Então eu cresci nesse meio, sabe? E quando chegou a composição pra você, né? Porque aí, assim, você começou a tocar muito jovem, né? E aí você escrever letras e tal, compor músicas próprias Já exige um pouco de maturidade também Em que momento que começou a vir pra você as letras, as ideias de composições? Foi meio que na escola, assim Porque eu já tava, a partir dos dezesseis anos ali Eu comecei a me apresentar fora da igreja, sabe? Me apresentar em shows de talento Em festivais da cidade E nisso eu já tava meio que decidindo, assim, sabe? Que eu queria tentar uma carreira musical E que eu precisava compor as minhas próprias músicas, sabe? Então foi meio que por causa disso Comecei a me envolver fora, em outros contextos, fora da igreja Que me impediu, assim, sabe? De eu começar a compor Então foi por causa disso, sabe? E recentemente o Everton virou o Tom Black Sim Eu queria que você falasse sobre isso, assim Porque foi também um processo de racialização pra você De se encontrar como cultura também Sim, totalmente, totalmente E tem tudo a ver porque, assim, é até engraçado Porque é uma coisa que eu meio que neguei, assim, sabe? Durante essa minha trajetória dentro da igreja Porque eu consumia tanto aquilo Mas eu não tinha consciência, sabe? De que aquilo fazia parte de mim Tanto é que as minhas primeiras composições, assim Ela não tinha tantas referências, assim, sabe? Porque era algo que eu meio que Tinha um certo preconceito, assim De eu levar a música gospel pra mim, sabe? No meio secular que a igreja chama As pessoas, elas entendem que a música gospel Ah, é brega, não sei o que Então eu meio que neguei isso um pouco, sabe? E aí eu queria Tanto é que eu fui meio que pra Vibe Folk, assim Mais MPB Me afastei um pouco Mas muito desse meu processo de racialização Foi depois que eu entrei na universidade Eu também faço publicidade e propaganda na Federal Então eu tive acesso a uma educação, assim, que Que eu nunca tinha entendido antes E isso afetou várias áreas da minha vida Inclusive a parte musical, sabe? Aí eu mudei meu nome pra Tom Black E o Black carrega A palavra Black carrega tudo, né? Carrega a minha identificação como pessoa preta A Black music, sabe? Então aí eu fiz essa troca E agora eu me sinto muito mais confortável, sabe? E aí agora eu tô resgatando toda a minha essência Que veio comigo dentro do gospel, né? E trazendo agora pra uma pegada mais Com as coisas, pluralidades que eu quero apresentar, sabe? Pro mundo Muito massa Cara, eu vi que sim Você tem alguns vídeos, né? No seu canal Tem algumas músicas que você foi lançando como single E os próximos passos Aí você tá produzindo coisa nova O que você tá aprontando? Sim Depois dessa transição Eu, consequentemente, vou mudar de gênero musical Digamos assim E esse ano eu lancei a música Cedo Pra Errar Que foi uma música, assim, de transição De carreira, digamos assim A própria letra dela fala bastante sobre isso Mas agora eu quero vir realmente com as minhas raízes, sabe? Então pra esse ano eu tô preparando um EP Que vai ser um EP acústico Mais pra testar mesmo essa minha nova fase, né? E mostrar pras pessoas um pouco das minhas composições Ainda não tem data, mas tá nos preparativos Tá em processo de gravação Em composição também de algumas músicas novas Mas vai sair esse ano ainda, esse EP Muito massa Cara, parabéns pelo seu trabalho Assim, meu, tá de arrepiar mesmo A galera aqui no estúdio curtiu muito o som você tocando aqui Então parabéns pelo seu trabalho Muito boa sorte, cara E muito obrigado por ter vindo aqui no Som em Prosa Trazer a sua música pra gente, cara Eu que agradeço Eu agradeço pela oportunidade, abrir espaço E é isso, tô ansioso pros próximos programas Muito bom, parabéns Show de bola Tchau 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 Preciso só me seguir Se o meu nome te é estação Me nego a aprender em qualquer nome Passos largos pra chegar Se eu me perder não importa Ainda é cedo pra errar Cedo pra errar Saiu sem avisar Mando notícias se o sol raiar Sem passos pra seguir Preciso só me seguir Se o meu nome te é estação Me nego a aprender em qualquer nome Passos largos pra chegar Se eu me perder não importa Ainda é cedo pra errar É cedo pra errar É cedo pra errar É cedo pra errar